Música Então Sebastião, bem do ladinho do Teatro Amazonas Você que está ouvindo no rádio Porque temos transmissão ao vivo Estamos aqui, eu, Rafael Campos, Thaís Gama Nessa transmissão ao vivo Para todo o Amazonas A conscientização da síndrome de Dow A síndrome de Dow tem um cromossomo a mais O do amor e inclusão Para Dow e vender É isso aí pessoal Mais uma vez, boa noite Muito obrigado pela presença de todos Aqui no Largos Para você experimentar delícias Mas tem mais, Rafael Gente, tem tacacá Música 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 Música